Olá, eu sou Maria Silvia Orlovas, AMS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. Muita gente vem até mim em busca de um relacionamento feliz, achando que o outro é que tem que mudar. Pode ser que seja o seu parceiro, alguém da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, ou, de repente, seu filho, né? Tem gente que me pergunta sobre alguma coisa que leu ou assistiu, um toque, uma dica, e quer saber se daria certo fazer aquilo no relacionamento. Acompanhar as dicas pode ser bem legal. É muito importante abrir a cabeça para novas ideias e mudar suas posturas, evoluir. A gente está aqui para isso, né? Mas como o Ho'oponopono ensina, tudo começa em você. Você é o ser em transformação. Você é o poder da sua vida. Tudo começa em você. Você precisa desenvolver a sua autoestima. E todo mundo concorda com isso, mas sair da teoria não é fácil. Neste vídeo, eu vou falar sobre assumir o poder pessoal para que o seu relacionamento possa ser feliz. Fica aqui comigo para conhecer um pouco mais. Ninguém pensa que isso pode tornar o seu relacionamento mais feliz. Então hoje nós vamos falar de alguns segredos. Segredos que não são segredos, mas que acabam sendo um pouco segredos. Porque se a gente não sabe, né? Se a gente não sabe que aquilo existe, então é algo oculto. Se é algo oculto, é um segredo. E você, será que você sabe o que pode tornar o seu relacionamento mais feliz? Eu sempre falo que o que pode tornar o relacionamento mais feliz é a gente estar mais feliz. Não é a gente ficar esperando que alguém vem para a nossa vida, para aquela coisa do salvador, príncipe encantado, né? Isso aí é complicado, né gente? E o pior é que é complicado, mas está tão preso no nosso inconsciente que a gente sempre pensa que alguém vai nos salvar. Se não é um namorado, um marido, um paquera, alguém que você criou no sentido afetivo, é alguém na sua vida. Às vezes você pensa assim, Ah, meu filho precisa mudar para eu ser feliz. Ah, mas é a minha mãe que precisa conversar comigo para eu começar a me soltar e eu conversar com ela também. Ah, mas é a minha questão de dinheiro. Se melhorar meu dinheiro, eu fico bem. Então a gente tem o hábito de colocar situações externas para comandar a nossa vida. Não é exatamente uma surpresa, acho, o que você vai comentar aqui, né? Mas é um ponto que às vezes parece tão natural para as pessoas que elas... Ah, concordo, não, é isso. Há uma diferença entre você aceitar coisas na sua vida e você praticar essas coisas. Exatamente. Você tirar essas coisas que você acha que é legal. Então, por exemplo, alguém vem e fala para você, Olha, para você ser feliz, para você atrair as pessoas, você tem que ser uma pessoa mais bem-humorada. Daí você ouve isso e fala Dez, legal, né? Preciso de ter bom humor, é bacana, não vou mais ficar de cara feia. Mas a cara feia, às vezes as brigas, as mágoas que a gente carrega dentro da gente, elas são tão inconscientes que quando você percebe, você já fez a feiura. Você já ficou de cara feia. Você já entrou naquele mood, você já se pôs daquele jeito, e aí você sabe que você precisa sair daquilo, mas você não sabe como sair daquilo. Então, não é muito fácil. Por isso que a gente precisa de método, por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa se dedicar e mudar da trabalho. Mudar da trabalho. Aquilo que ninguém pensa que pode tornar o seu relacionamento pessoal mais feliz. O que é isso, gente? Esse grande segredão do mundo é a autoestima. É você gostar de você mesmo e você ocupar o seu lugar. E antes que você já pense assim, ah, mas isso eu já sabia. Ai, MS, você vai falar disso de novo? Então, eu quero que você pare um pouquinho e que você reflita. Nos seus relacionamentos, você sabe qual é o seu lugar? Você sabe desse teu lugar? Você se sente respeitado? Valorizado? Você tem autoestima nos seus relacionamentos? Ou você se perde quando está com alguém? Isso acontece com muita gente. Muita gente que arruma um namorado, arruma um parceiro, ou está conversando de um assunto mais sério com a mãe ou com alguém, e a pessoa fica fragilizada. Ela fica querendo o tempo inteiro agradar, fazer com que o outro goste dela. A pessoa fica ansiosa e ela perde, assim, o jeito certo de falar. Ela começa a falar para agradar, para bajular. Muita gente sofre disso. E tem gente que na família não sabe qual é o seu lugar. Você fica fazendo coisa dos outros, ajudando demais, fala demais. Ou às vezes fala de menos, não sabe colocar limites na sua ação. Ou faz tudo pelo outro, vira um capacho. Cuida demais e não é respeitado. Ou, sei lá, daí pode oscilar também, né? A pessoa cuida demais, vira um capacho, daí ela vira um monstro. Porque ela briga, fala o que não deve, e acaba ficando, assim, sabe, confuso para o outro olhar você. Você não ocupa o seu lugar e o outro também não sabe quem você é. E tem gente, e aquelas pessoas que são duas pedras na mão, que já vem armado para conversar com você? Sabe o que que é isso? Falta de autoestima. Agora, eu fico pensando aqui, porque você falou de vários comportamentos diferentes. Falei de vários comportamentos. E será que dá realmente para a gente afirmar que tudo isso aí é falta de autoestima? Ah, eu acho assim, sabe? Muitas coisas na vida, muitas coisas na vida são referentes à falta de autoestima. E quando você não tem autoestima, quando você não se sente seguro com você, quando você não se ama, quando você briga demais, quando você fala demais, quando você agride demais, você pode ter certeza que você está fora do seu eixo. E que você não está se amando. Porque a pessoa, quando ela se ama, quando ela se enxerga, quando ela se valoriza, quando ela ocupa o seu lugar, e está acontecendo ali na família, ou com o namorado, ou com o filho, ou com o marido, ou com alguém que você conheça, ou no seu trabalho, está acontecendo um pau? Está acontecendo um quiprocó? Está acontecendo uma situação de estresse? Se você tem autoestima, você sabe se portar. Você tira o seu time de campo, você não fala, você não responde, você não agride, você olha aquilo fora de você. E você pensa assim, ok, aquilo é ele. Ou aquilo é ela. eu não vou entrar nesse jogo. Você tem energia para você não entrar no jogo. Agora, se você está mal de autoestima, você nem percebe nada disso. Quando vê, você já respondeu, já chutou o balde, já brigou, já chorou, já ficou péssimo, e já acabou com tudo. Isso é verdade, Fábio. É. Sabe que eu não tinha pensado nisso, não? É, porque... E é, viu? Nossa, como é. Tem as mais diferentes posturas, né? Desde a pessoa que entra na defensiva, até a pessoa que parte para a briga. Nossa, tem mesmo. A pessoa que é impulsiva, tem tudo quanto é jeito, né? Verdade. E tudo isso é baixa autoestima. Tem uma outra pergunta que me vem à cabeça aqui, né? Por que a gente está fazendo um vídeo sobre autoestima quando o foco do seu trabalho, ele é relacionamentos felizes? Porque um relacionamento feliz, isso vale para muitas coisas, ele se faz com pessoas felizes. Pessoas que já descobriram que a felicidade está em cada um. Nesse caso, roupa no pono, ele tem que ser feito para dentro. E tem a ver com a sua autovalorização, com você enxergar a sua luz. Não dá para transferir a sua beleza, a sua luz para o outro. A sua luz é você. E você teria, de repente, até eu vi algumas pessoas aqui que estão se identificando com essa história da família, da mãe, né? Nossa, tem muita história que acaba com a autoestima, né? Mas essa autoestima que é acabada, vamos dizer assim, ai, minha mãe, ela era muito difícil, ah, o meu marido não me valoriza, ah, o meu filho me trata mal, então eu fico com baixa autoestima. Isso é um ciclo vicioso, tá? Tenho que explicar isso. Porque você já está fraquinha e aí você entra numa história com a outra pessoa, a outra pessoa se alimenta dessa própria fraqueza, são relacionamentos viciados. Então é difícil sair desse vício, de coisa ruim. Isso é a coisa mais comum da vida, da vítima e do algoz, é um jogo e quando você vê, você que tinha razão, porque o outro estava realmente exagerando, fazendo coisas erradas, a outra pessoa estava errada e aí você entrou no jogo. Quando você entrou no jogo, você soltou a bomba e perdeu. Porque daí você perde, você sai do papel de vítima e você entra direto no algoz. E olha que coisa ruim, porque você suporta, 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 suporta aquela briga, aquela cara feia, aquela pessoa te aborrecendo. E quando você revida, quando você vê, é você que é o agressor. Então olha que círculo vicioso. E isso pode ser quebrado, rompido, transformado com o roupa no pono do jeito certo, para você. Feito para dentro, para você se acalmar. E aí os relacionamentos mudam, porque você mudou. É o primeiro passo, né? Primeiro passo. Então eu vou contar o caso da Raquel, tá? Raquel, ela se casou muito rápido, isso acontece muito, depois de vários relacionamentos mal sucedidos. Ela resolveu mudar completamente e colocou todas as apostas dela em reformular as suas atitudes. Até aí, tudo lindo. Quando ela conheceu o Pedro, ela achou que finalmente ela tinha ganhado na loteria. Olha a história dessa menina. Porque ele era médico, era um cara trabalhador, né? Gentil com ela. E além de tudo, ele era rico. Ele tinha uma clínica incrível, super bem montada, aquelas coisas, né? E ela pensava assim, tadinha, loteria pura. Até que poucos meses depois do casamento, que ela casou super rápido, ela foi descobrir que esse rapaz, príncipe encantado, estava cheio de dívidas. Então, nada era o que parecia. Ela ficou tão mal que ela não tinha coragem de comentar com a família, principalmente com a mãe, com medo de desencantar todo mundo, né? Principalmente a mãe, porque a mãe estava na maior felicidade, achando que a filha tinha assim, né? Arrumado a vida, né? Arrumou a vida. O fato é que ela não conhecia. Ela não conhecia a pessoa. Ela queria que tudo fosse bom e ela alimentou esse sonho. Então, ela conheceu, foi rápido. Quando ela viu, tudo já tinha acontecido. E o que fez tudo isso? A falta de autoestima. Porque a falta de autoestima fez com que ela fantasiasse o outro, o namorado, que logo se tornou o marido. Então, ela não olhou as coisas da vida. Como ela se sentia frágil, desiludida, com muitas histórias que ela estava carregando, o príncipe apareceu e ela pensou, nossa, estou salva. Ele vai resolver a minha vida. Então, ela quis muito acreditar em tudo isso. Ela quis acreditar que a história estava perfeita. Então, o Roponopono, nesse caso, que eu indiquei para ela, isso tudo em conversas aí pelo Instagram, a pessoa me mandando mensagem. Foi para ela resgatar essa história dela, né? E que ela encarasse aquilo. Porque quando veio à tona tudo o que aconteceu, o castelo ruiu. Você imagina a situação dessa pessoa? Quer dizer, descobriu que o cara não era quem ele era, que ele era uma pessoa endividada e ficou na maior berlinda e ela teve que se reconstruir. completamente. Mas olha, uma coisa que nessa história, pelo menos até o ponto que você contou, não ficou clara para mim. Ela gostava do sujeito ou ela não gostava do sujeito? Olha a pergunta do Fábio, né? Ela gostava do sujeito ou ela não gostava do sujeito? Pois é, veja bem, isso acontece com muita gente. No meio do sonho de princesa, ela teve espaço, ela não teve, na verdade, ela não teve espaço para ela olhar para si mesma. Então, ela não sabia se ela gostava ou não dele, foi tudo rápido. Então, como ela queria resolver logo o assunto e ela olhou para tudo aquilo, aquilo era perfeito, um cara era bacana, um cara era simpático, ele quer casar, nossa, ninguém nunca quis casar comigo, foi tudo perfeito, eu ganhei na loteria. O que pode ser melhor que isso? O outro ponto é que ela depositou e depositou na outra pessoa a responsabilidade pelo relacionamento feliz. Tipo, a felicidade veio pronta, né? O príncipe veio lá, salvou ela, foi casada, tudo certo, não cabia ela fazer mais nada, ela só queria, assim, sentar no bondo e ser feliz. Até que a vida mostrou. E aí, quando ela apareceu, quando eu apareci no meu caminho, né? Quando eu apareci no caminho dela, ela estava cheia de arrependimento, de culpa, era o caso do leite derramado, que eu sempre falo do caso do leite derramado, que a gente fica esperto depois que a coisa aconteceu, né? Enquanto está acontecendo, você não vê, você fica lá toda envolvida naquilo que você criou. E quantas histórias não são assim? Quantas histórias as mulheres, as pessoas, entram em relacionamentos, em amizades, até em dívidas. Eu conheço algumas histórias de mulheres que se envolveram com homens que eram aproveitadores, assim, aqueles galãs, né? Tipo, bacanão, tal, e de repente, quando ela vê, ela emprestou dinheiro para a pessoa, vendeu carro para ajudar o cara, sabe? Coisas assim. Eu conheço muitas histórias assim. Porque a pessoa está carente, a pessoa está sozinha. E a pessoa está pensando, nossa, eu quero alguém para a minha vida. Daí aparece um cara bacana, joga um papo, vem com uma conversa. A pessoa está querendo ser enganada. Ela quer que aquele cara venha. E aí a história que eu já vi era assim, o cara fica todo vitimizado, amizade, ai, minha vida, não sei o que, não sei o que. Quando a mulher vê, ela está oferecendo tudo para aquele homem. Eu vi muitas histórias assim. Então, você, mulher, fique esperta. Você aí, homem, que está namorando alguém, que tem um paquero, alguém que está aí no teu caminho, fica esperta. Não queime etapas importantes da sua convivência. Cuidado, cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com o que você pensa. Porque, às vezes, a gente está martelando nessa manifestação. Porque aquilo que nós pensamos, primeiro passo do rouponopono, né, Fábio? Do método transformando relacionamentos com rouponopono. Aquilo que você pensa, você manifesta. Aquilo que você olha para a sua vida, você está permitindo que venha para você. Parceria num relacionamento é saudável. A gente tem que construir relacionamentos saudáveis, amorosos, bons. Então, se o teu parceiro está precisando de você e você vai ajudar, você vai ajudar. Claro que você vai ajudar. E é bom ajudar. Eu quero ser ajudada. Então, se alguém está do meu lado e pode me ajudar, por favor, me ajude. Porque é bom você ter alguém que cuida de você. Agora, se você conhece a pessoa. Eu estou falando aqui de histórias de pessoas que queimaram etapas buscando a felicidade que caiu do céu. Então, se alguém está novo na sua vida e essa pessoa nova na sua vida, ela tem um comportamento complicado e ela não te fala a verdade, então, não tenha pressa. Os mentores, isso é orientação espiritual que eu já passei para vocês aqui em lives, em vídeos, em aula e eu já expliquei bem disso, mas vou falar de novo. Os mentores dizem assim, para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um quilo de sal com essa pessoa. E aí, eu quero que você pense quanto tempo leva para você compartilhar com uma pessoa um quilo de sal. cada caso é um caso, mas no geral, essa pressa no amor, essa coisa de queimar etapas, ela é complicada. E o reverso vem e às vezes vem com dor. Eu me sinto assim, na obrigação de contar essas histórias para vocês, porque eu acho que eu tento evitar com isso que outras pessoas entrem na roubada, né? Porque essa desilusão no amor, ela é uma desilusão que causa muito sofrimento e ela vem por conta de uma baixa autoestima. Então, cuidado com os chavões que você fala, as coisas que você fala na vida, né? As crenças limitantes que você sai gritando aí para o mundo. Tipo assim, ainda vou encontrar alguém que vai me fazer feliz. O que acontece nisso? Você espera do outro, você não está fazendo a sua parte. A crença limitante aí é depositar no outro a esperança de que o outro ou fará feliz. É o outro, o problema é do outro, não é seu. Tem mais um chavão aí, que é mais uma crença limitante. Relacionamento nunca dá certo para mim. Se você afirma isso, como é que você vai mudar essa história? É meio que aquelas coisas antigas, né? Que eu acho que é antigo pensar assim. Ah, eu sou pobre mesmo. Para mim é assim. A vida, ah, eu sou pobre mesmo. Ou você nasceu nessa família porque você é pobre mesmo. Olha as afirmações que vêm por trás desse pensamento. Ou aquele conhecido, esse é conhecidíssimo. Ah, eu tenho o dedo podre no relacionamento. Isso significa que você só escolhe pessoas difíceis. E aí você afirma que você faz isso. Não é só você, tá, amada? Não é só você. Eu já atendi, que eu não vou comentar aqui, em consultório, histórias bem pesadas nesse sentido. Então, você que me segue, você que tá aí comigo, olha pra isso, por favor. Cuidado com os seus relacionamentos pra você não queimar a etapa. E assim, quando as pessoas vão proferindo aquelas coisas difíceis, né? Elas seguem ladeira abaixo. Elas vão se culpando pela vida infeliz, ao invés de evoluir no amor, evoluir na autoestima. E como é que a gente evolui na autoestima e no amor? Observando a vida. Vamos nos observar. Vamos observar o que acontece com a gente. Vamos observar o que acontece com as pessoas. Roupa no pono não é uma prática burra. Não é um pedido louco pro universo. não é consciência. É você começar a se acalmar e falar Deus, eu me amo. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Te amo. Te amo. Obrigado, Deus. E aí você olha as coisas da vida e você vai ter mais compreensão. Você falou aqui uma coisa, essa história dos chavões, né? Sim. E na nossa geração aqui a gente aprendeu muitos desses chavões porque eles foram passados aí no boca a boca da, sei lá, dos avós, dos pais, né? Dos pais pra gente. Ou a gente não falava mas ouvia os pais falarem. As amigas. Os amigos. Esses chavões aí que você está comentando. Hoje em dia a gente está muito acho que muito menos nesse boca a boca ou pelo menos o boca a boca mudou um pouquinho porque ele está todo nas redes sociais. É verdade. Você acha que não funciona ou é perigoso, né? Arriscado buscar aprendizado nas redes sociais? Como é que você vê isso? Bom, eu acho que as redes sociais têm um lado muito bonito muito positivo porque abriram os portais então hoje a gente tem acesso a muita coisa muita coisa e eu sou muito feliz por isso também porque eu posso estar aqui com você eu posso estar te ensinando um monte de coisa que antigamente eu estaria num grupo restrito provavelmente com umas 50 60 pessoas que era o que tinha no meu grupo de meditação presencial aqui no meu espaço em São Paulo que foram anos dedicando a esse trabalho e muito feliz também mas hoje em vez de estar minhas 50 pessoas sentadas numa sala aqui na minha casa em Perdizes quantas pessoas a gente tem aqui então hoje a gente está podendo falar de coisas profundas para o mundo então é o caso que eu sempre falo assim funciona conhecimento das redes sociais vamos comparar essa questão que eu estou falando de uma coisa mais para o espiritual mas vamos falar no caso de receitas e dietas como é que é isso você vai lá busca uma boa nutricionista ela tem umas receitas bem legais e eu olho várias um perfil no Instagram e aí você pega aquela receita você faz a receita tal mas você tem que olhar profundamente para você você pega a receita mas você olha para você você tem que olhar pensar assim nossa eu vou comer esse bolo inteiro parece que é diet parece que é light parece que nossa não foi feito com farinha de trigo então ele é bom vou comer o bolo inteiro não eu vou pegar aquela receita e eu vou usar aquela receita aquela sabedoria aquela coisa que está ali para o meu tipo para a minha necessidade eu tenho que usar o meu bom senso então no caso da Raquel que é a menina que mudou que ela começou a seguir várias informações ela viu várias coisas na internet e seguiu vários perfis ela procurou seguir as coisas que estavam ensinando para ela e o que era um ensinamento eram coisas boas falava para ela ser mais expansiva mais alegre mais sociável mais gentil com as pessoas e aí ela seguiu várias dicas de vários instagrams da vida mas ela não olhou para as questões íntimas aí acho que vai até um comentário aqui não sei como é que você pensa mas até por uma questão de coerência a sua mensagem chega para as pessoas muitas pelo instagram muitas pelas redes sociais muitas pelo canal do youtube e eu espero que cada vez eu possa espalhar mais essa mensagem mas eu quero trazer para você que me ouve o cuidado de você observar a si mesmo por isso que tudo que eu falo eu falo olhe para você cada caso é um caso a gente aprende o conhecimento como é que o conhecimento chega até nós antigamente chegava por livro e era difícil porque às vezes você queria ler um assunto você queria falar sobre meditação você queria aprender sobre meditação por exemplo não tinha nem livro que falasse do tema você queria fazer aula de yoga era um lugar ou outro aqui em São Paulo mesmo eu conheci as duas três escolas de yoga que eram locais sérios e importantes e isso quando eu era novinha meu pai me levou e eram pouquíssimos os lugares porque não tinha acesso a informação hoje nós temos muito acesso a informação mas o que eu quero trazer para você é o acesso a transformação é trazer a informação para dentro de você e você repensar a tua vida então eu vou dar sempre sugestões eu vou trazer sempre ideias que vão fazer você refletir porque eu acredito que esse é o caminho de cura saudável até nesse sentido a gente cada vez que tem um vídeo seja um live seja um vídeo que a gente publica nós estamos falando de 50 minutos uma hora de vídeo para explicar um conceito verdade porque o que se busca aqui é essa profundidade eu quero ensinar aquilo que eu ensinar para vocês é com profundidade são elucidados primeiro você tem que trazer luz para suas crenças limitantes você tem que olhar descobrir o que você acredita o que você herdou da tua família o que é uma uma frase negativa um pensamento negativo recorrente entre você e as suas amigas porque às vezes a gente tem um grupo de amigas e aquele grupo de amiga pensa igual fica manifestando 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 o igual às vezes pode ser uma brincadeira que todas fazem é exatamente a gente já se ferrou muito no amor vamos mesmo ah não vamos sair vamos jantar fora vamos beber um pouquinho porque né nada dá certo para nós homem é tudo igual pronto já votou o chavão pois é muita gente pensa que a autoestima se mostra com força com poder com você dizer que você é bacana isso não é errado mas não é só isso você precisa buscar o autoconhecimento que eu brinco que é o reconhecimento que de olhar as questões suas que estão ligadas à sua criação ao seu modo de ser à sua família autoestima é algo muito profundo e o Ho'oponopono nesse caso é para você descobrir isso no seu olhar para você olhar para você para a sua criação e perguntar para você quem eu sou afinal porque às vezes as pessoas que ficam mostrando que são as fortunas as bacanas e que para mim é tudo assim eu não sofro eu não mentira no fim a pessoa faz toda essa fachada e é uma coisa de proteção não é real e eu acho que até vale a pena comentar aquilo e não é racional o objetivo não é uma mentira que você faz ai vou mentir não ela está querendo muito acreditar naquilo mas ela não está acreditando era o que eu ia perguntar pode ser que isso passasse na cabeça de alguém que até tem e reconhece esse comportamento o Fábio só fica evitando que as pessoas briguem comigo que as pessoas fiquem magoadas tristes mas acho que elas já me conhecem tem coisas que são difíceis mesmo é esse esse ponto ai de como que você se comporta nesse caso por exemplo da pessoa que é forte da pessoa que é imbatível e as vezes não é só no amor não as vezes é no trabalho por exemplo é verdade tem tanta mulher regida ai por Atenas que é a deusa da sabedoria e é uma guerreira uma estrategista e as pessoas se vestem e ai elas ficam meio que aprisionadas aquela condição de que tem que ser sempre guerreira e as vezes por baixo da armadura tem uma fragilidade tem uma dor tem uma necessidade pra ser curada e ai é que entra o rouponopono pra dentro e é um processo incrível de transformação quando a pessoa e de autoconhecimento quando a pessoa tira essa coraça não é fácil eu atendi tantas pessoas em consultório em terapia com esse perfil sabe aquela pessoa que ama demais sabe aquela pessoa que ajuda os irmãos que vira rimo de família que tem pai e mãe mas ela que toca a casa quantas mulheres guerreiras quantas mulheres eu atendi assim e várias delas tiveram casamentos e relacionamentos muito mal sucedidos porque é bem comum essa pessoa se perder nos limites ela não sabe colocar limites muitas vezes ela não coloca limites ela faz demais por todos e às vezes ela faz de menos porque daí ela fica de saco cheio brigando ela se sente desvalorizada e aí quando ela vê ela chuta o balde e aí todo mundo fica assim nossa mas como fulana tá fazendo isso por que que ela tá fazendo assim por que que ela responde o pai por que que ela não tá se dando bem no casamento dela porque primeiro ela fica conivente com tudo baixa a cabeça o tempo todo e depois ela chuta o balde ela não sabe mais ela perdeu a noção dos limites uma hora de mais uma hora de menos exatamente entendi então como é que o roponopono pode ajudar ele pode trazer você pro seu centro sair da dependência da apreciação do outro sair do desejo de ser amado porque normalmente quem faz coisa demais pros outros ajuda demais cuida demais são pessoas carentes de novo nós voltamos pra autoestima roponopono pra dentro é pra ajudar você no seu caminho a desenvolver mais amor próprio e autocuidado você cuidar de você a pessoa que tá querendo fazer roponopono pra melhorar o relacionamento pra abrir pra se amar a gente já descobriu o que ela tem que fazer pra se amar mas então tinha uma história de uma menina a Júlia que ela fazia uma forma totalmente solta roponopono solto ela pensava assim né então numa hora ela pensava nas questões da família numa hora era o trabalho numa hora era a vida afetiva porque ela tava sem um companheiro então tava tudo solto na vida dela fazer roponopono da forma correta pra alguém como ela que tinha muitas arestas e às vezes a gente tem muitas arestas né a gente tem que descobrir antes que eu vou sugerir pra você que me segue aí descobre qual é o foco principal e se você não sabe o ponto principal porque às vezes a gente não sabe né qual é o ponto chave na vida dela ela achava que era ter um relacionamento feliz ok né então seria a questão com o pai que ela tava brigando seria o trabalho ou ainda a falta de alguém então é difícil né por isso eu criei esse método é um passo a passo porque eu vejo que a gente na nossa cura a gente tem uma necessidade de se aprofundar então quem quer resolver tudo de uma vez você acaba apressando o seu autodiagnóstico das coisas que você precisa arrumar e você pode se dar mal e porque pode ser difícil escolher um ponto né é difícil escolher um ponto qual é o fio ali da meada que você vai desenrolar então quando você não sabe aí vai a dica poderosa de hoje esse é o ponto mais importante quando você não sabe o ponto pra você começar essa cura que você precisa fazer na sua vida pra fortalecer a tua autoestima pra fortalecer o seu amor próprio faça roupa no pono pra você mesmo sinto muito me perdoe te amo sou grato e aí você fala com Deus Deus tô confusa eu não sei como fazer me ajuda por favor vou fazer roupa no pono pra eu me acalmar sinto muito me perdoe te amo sou grato vai entrando na energia eu vejo que esse caso é um caso bastante comum né porque quase sempre a gente se tem alguma coisa que tá complicada na nossa vida é comum que a gente como você gosta de falar que a gente comece a empilhar os problemas é eu falo que a gente tem o hábito o ser humano tem o hábito eu não uso a palavra empilhar eu falo misturar que é pior que empilhar quando você mistura os seus problemas ah então eu tô com problema de dinheiro daí eu tô com problema no meu relacionamento daí eu tô com problema no meu pai meu pai também me enche o saco tô com problema na minha família eu tô mais gorda pronto ferrou tudo por onde eu vou começar pra onde eu vou começar a minha cura onde então aí eu tenho que começar me acalmar e entender que pode levar um tempo entender que eu vou ter que praticar entender que eu vou ter que me amar mais entender que eu vou ter que tomar algumas atitudes é um processo pode fazer como você faz com várias invocações olha o melhor é quando eu faço as várias invocações que eu faça essas invocações no meu roupa no pono do sábado aquele é um roupa no pono para vamos dizer genérico é pra pessoas que estão começando no processo depois de um tempo que você fizer esse roupa no pono vamos dizer genérico que é legal a tua pergunta aí a minha recomendação é que você se aprofunde nas coisas que são da sua história é que no começo quando a gente vem pro roupa no pono muita gente não tem um foco não sabe qual é o ponto e às vezes você acha que um ponto é que ah então eu tô fazendo que nem eu eu comecei anos atrás meu roupa no pono por causa da minha filha que a situação com ela tava muito difícil mas naquela época eu também estava passando por uma transição de carreira de trabalho tinha uma história depois eu fui descobrir que eu tinha uma história pesada que eu ainda carregava apesar de tantos trabalhos que eu já fiz espiritualmente com a minha mãe então ó você pensa que uma coisa daí tem outra daí tem outra aí mais né você mesmo com com todo esse trabalho espiritual que você faz trabalho espiritual e trabalho terapêutico na sua cabeça assim não com a minha mãe eu resolvi eu tinha isso pra mim você tinha essa ilusão tinha e aí eu comecei a fazer roupa no pono e eu sou muito dedicada então eu sou uma pessoa muito profunda e eu sou dedicada falou eu vou fazer roupa no pono todo dia eu vou pego meu japa mala e vou lá firme e forte na luz e aí eu fui tendo sonhos com a minha mãe e eu vi que coisas que eu sonhava tinham a ver com comportamentos que eu tinha com a minha filha e aí tinham a ver com história familiar de perda de dinheiro foi aí que eu falei gente isso precisa de um método não dá pra ser essa loucura cada dia eu faço uma coisa cada dia eu faço de um jeito precisava eu precisava me tratar foi aí que eu comecei muito inspirada pela fraternidade branca pelos mestres ascensionados eu criei passo a passo método transformando relacionamentos com o voo ao pono a pono então um passo a passo e o primeiro passo que eu tô sempre falando pra vocês é faça pra você mesma cuide de você tem que ter o foco né coloca o foco faça pra você fala Deus ilumina minha mente e entrega os assuntos que é justamente pra que a pessoa consiga entender por onde começar exatamente esse é o segundo estágio então começa se acalmando se amando sim agora eu aprendi com os mestres ascensionados essa questão da justiça que a gente tem que pedir pra Deus isso é muito profundo eu me lembro dessa mensagem não a justiça porque às vezes a justiça karmicamente por conta de ações que você teve em vidas passadas é você passar por esse roubo vamos dizer de alguma forma você tinha que devolver isso a essa pessoa ou essa situação existem karmas nossos que de alguma maneira a gente tem que pagar então quando a gente passa por uma situação de um roubo muito difícil que isso é muito chato muito triste e de coração eu sinto muito por isso sinto muito por você ter passado por uma situação de um engano de uma dor tão grande eu acho que até é difícil pra você tá falando isso pra ela porque dói muito você falar que é um karma é pesado é pesado porque é um karma e aí você vai me perguntar nossa MS então eu já fui do mal foi foi todos nós fomos cada um de nós cada um de nós fez coisas que hoje a gente se envergonharia muito então vidas passadas explica um monte de situação pesada que a gente vive hoje só que aí você tem que rezar e pedir pra Deus e no roupa ou no pono que a graça dele caia sobre você peça a graça de Deus fala Deus se eu fiz mal alguém se eu ofendi se eu machuquei se eu roubei se eu tirei do outro algo hoje sou eu quem pede perdão Deus por favor me perdoa sinto muito te amo Deus obrigada por me curar dessa situação e aí você vai entregando 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 essa dor esse sofrimento ao divino e peça pra ele Deus me ajuda a refazer minha vida Deus me ajuda a ter novas oportunidades Deus me ajuda me orienta a seguir por um caminho melhor aí o teu papo é com o andar de cima com Deus mas você vai ser atendida tenha fé é a graça e não a justiça é a graça e não a justiça a gente pedi sempre pela graça de Deus vamos falar da Ana ela resolveu olha essa pessoa como ela foi inteligente ela resolveu ficar sozinha porque o padrão de briga de roubo de coisa feia com namorado com parceiros vivia se repetindo então ela resolveu que ela tinha que fazer as pazes com ela mesma achei muito sábio e aí ela abriu espaço pra aprender coisas mais profundas ela buscou se aprimorar na espiritualidade ela resolveu que ela não iria mais bater boca com a mãe porque ela era briguenta e a mãe o tempo inteiro se intrometia na vida dela pra tentar ajudar a mãe não sabia como ir mas a mãe tentava ajudar então o que que ela fez o que que ela fez ela escolheu que ela ia ficar sozinha por um tempo e que aquilo era a melhor coisa que ela poderia fazer pra si mesma porque ela tava todas as vezes ela tentava mudar e ela tinha os mesmos resultados repetia o rolo então foi o que ela tentou fazer ela teve a luz de entender que era um padrão exatamente então quando isso acontece é hora de você parar é hora de parar autoestima também é isso é ter coragem de aceitar que algo é complicado que a coisa é difícil que você não sabe sair dali roupa no pono foi uma cura muito grande pra ela e aconteceu quando ela percebeu que ela precisava se amar mais ter paciência com a vida quando ela ficava desesperada querendo encontrar logo uma solução e as vezes acontece isso ela percebeu que nada se resolvia quanto mais desesperada ela ficava pior ela ficava também então roupa no pono foi pra ela se autoacolher porque quando você faz pra você você muda sua vibração e com isso você vive muito melhor e você vai ter relacionamentos mais felizes o que ela acabou fazendo que acho que foi iluminado ficou quietinha mas foi assim tipo assim estou dando um tempo pra eu arrumar a casa e depois eu vou pensar nesse assunto de relacionamento porque agora não está dando exatamente se eu for partir pro próximo com a cabeça que eu estou agora do jeito que eu estou agora com a vibração que eu estou agora vai ser ruim vai repetir o mesmo padrão de novo exatamente e foi isso que ela fez isso realmente deu certo imagina que deu certo deu certo deu certo não ainda está no processo mas deu certo está muito mais feliz mais calma mais leve diminuiu a briga com a mãe pois é gente brigar com a mãe não funciona então o que você aprendeu nesse vídeo vou enumerar item 1 que os aprendizados sem profundidade não ajudam você a ter um relacionamento feliz você aprendeu também que a autoafirmação não ajuda você se relacionar bem com as pessoas autoafirmação negativa tipo assim ai eu tenho o dedo podre ai nada dá certo para mim ai nós somos uma turma de falidas sabe mulheres falando essas autoafirmações para si mesmas isso não ajuda não estabelecer limites isso é outro ponto bem importante não estabelecer limites pode complicar muito a sua vida afetiva porque as pessoas podem abusar de você e quando você colocar limites você pode perder a razão o foco da sua felicidade começa em você sempre as curas começam em você mais uma coisa que você aprendeu hoje comigo quando não conseguir sair do lugar olhe para si mesmo e faça roupa no pono para dentro é como se você falasse universo estou parando tudo agora e eu vou me curar e ai você faz para você e lembre-se do terceiro passo do método transformando relacionamentos com roupa no pono se você não se amar ninguém vai te amar de verdade então vamos para uma dica que ai a gente fecha com chave de ouro roupa no pono para fortalecer a autoestima você vai fazer para você mesmo faz comigo agora faz aí estrega as mãos ativando a energia de cura e ai você diz assim sinto muito para você mesmo sinto muito sinto muito por você você diz para si mesmo por você está vivendo o que você está vivendo e ai você diz para você me perdoe por ter me colocado por ter me colocado nessa situação te amo te amo te amo te amo te amo apesar de tudo tudo isso eu te amo diga eu te amo para você e finalize assim obrigada Deus obrigada pela chance de aprender mudar e fazer diferente sinto muito sinto muito me perdoe te amo sou grato é isso que eu desejo para você que você seja muito feliz e que você aproveite aqui comigo o tempo que a gente tem junto para aprender praticar o amor para que você seja uma pessoa amorosa linda feliz e que a vida te brinde com relacionamentos muito felizes porque você está criando essa felicidade dentro de você e se você gostou do tema eu lanço periodicamente um workshop que trata de relacionamentos felizes quando você estiver assistindo a esse vídeo pode ser que as inscrições estejam abertas e pode ser que não estejam se não estiverem tem uma lista de espera para você se inscrever e ser um dos primeiros a serem avisados o link deve estar em algum lugar dessa página toda semana eu lanço novos vídeos por isso que tal assinar o canal e clique no sininho para ser avisado assim que um vídeo novo for pro ar assine o meu telegram todos os dias tem uma reflexão um pensamento uma mensagem para você o link está aqui na página foco no bem vamos na luz e eu vejo Deus em você namastê eu te peço perdão 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 eu te peço eu te peço